Bom dia a todos, sejam todos bem-vindos ao evento do Bloco K, da linha Responde Pro Teus. Meu nome é Leandro, darei início aí. Antes de começarmos, eu peço por favor, todos confirmem aí se estão escutando o áudio, se está cortando. Se estão visualizando também o painel, ok, ótimo. Bom, vamos lá pessoal, mais uma vez bom dia a todos. Eu vou estar passando aí para vocês um pouco sobre o Bloco K, a parte conceitual, e depois em seguida nós teremos aí a apresentação da linha do Proteus com a geração aí da obrigação na ferramenta, ok. Meu nome é Leandro, eu faço parte aí da área de consultoria de segmentos, tenho mais de nove anos de experiência aí na área fiscal e na área de consultoria de implementação de software tributário, e aí eu sou graduado também em ciências contábeis. Bom, conforme eu falei, eu vou estar passando aí sobre um pouco sobre a parte conceitual, sobre o que é o Bloco K, sobre o que a legislação prevê, a parte também do calendário aí quanto à entrega da obrigação versus KINAI, versus o faturamento. E começando, referente aí a parte sobre o que é o Bloco K, então é um bloco que deve ser destacado dentro da obrigação acessória EFD e CMS PI, e que se destina a prestar informações mensais da produção e respectivo consumo de insumos. O Bloco K, ele é o livro modelo P3, ele é a forma digital, ele substituiu anteriormente a forma de emissão do livro manual, sendo este o controle da produção do estoque da forma manual para a forma digital, sendo aí estabelecido o modelo P3. Ele é existente desde 1970, o livro, porém a sua obrigatoriedade passou a ser exigida a partir do momento que ele se tornou digital, modelo P3, e a sua obrigatoriedade passou a ser entregue dentro da FD e CMS PI. Aí passou a ter essa exigência quanto à entrega do Bloco K. Qual que é o objetivo aí perante as empresas? Para as empresas é facilitar a demonstração dos dados referentes ao processo produtivo das indústrias brasileiras, através da sistematização e informação do chão de fábrica. Quanto ao fisco, com a inclusão do livro registro de controle da produção de estoque, ou seja, o Bloco K, ele tem a possibilidade de realizar todo o cruzamento dos seus saldos apurados eletronicamente pelo SPED e com os informados pela indústria. Então o fisco tem essa ideia, a ideia dele é realizar esse cruzamento de informações, com o que está sendo realizado em termos de produção, controle de estoque pela empresa, o que ela está informando perante ao SPED. Quem está obrigado à entrega do Bloco K? Indústrias, equiparados à indústria e os atacadistas. Todos hoje estão aí obrigados à entrega do Bloco K e já tem aí a questão da entrega já perante ao ano de 2019. Aqui nós temos quais informações que devem ser apresentadas no Bloco K. Então aí nós listamos seis, sendo a primeira quantidade produzida internamente na empresa, a quantidade produzida por terceiros, a quantidade de materiais consumidos na produção interna, a quantidade de materiais consumidos por terceiros, posição de estoque de cada um dos produtos finais, semi-acabados e matérias-primas, tanto de posse da empresa como de terceiros. Aí nós temos a lista de materiais, que seria a BOM, em que são incluídas aí os processos de perdas de todos os produtos produzidos internamente e por terceiros. A gente acaba caindo nessa parte da lista de materiais aí, com a questão do BOM, você acaba caindo aí no registro 0.210, em que a questão dele, desde 2018 aí, no início do ano, ela passou a ser, ficou a critério, a entrega deste registro, a critério de cada UF. Então nós temos aí Santa Catarina, que dispensou a obrigatoriedade da entrega do Bloco K, temos também o estado do Ceará também, que dispensou a obrigatoriedade quanto à entrega do registro 0.210, entre outros estados aí. O registro 0.210, ele é um registro importante, sim, para aqueles que vão realizar a entrega do Bloco K, e caberá aí a cada estado definir a questão da entrega ou não do registro. Quanto ao registro, o 0.210, ele é um consumo específico padronizado, onde você informa o seu percentual de perda vinculado ao seu processo produtivo, que a partir aí, conforme eu falei, de janeiro de 2018, ele teve essa questão da obrigatoriedade de cada UF. Dando sequência, nós temos aí impactos e benefícios perante as empresas. Colocamos cinco casos aqui, investir em tecnologia da informação, sistematizar e padronizar o processo produtivo, que seria aí também um dos objetivos do Bloco K, perante a empresa, modernizar o setor industrial e fabril, treinar e capacitar funcionários na nova fase de globalização, e unificar todos os departamentos da empresa. Então, aí você tem, desde o investimento, que você vai ter que ter em termos de tecnologia da informação, com a sua ferramenta pronta para atender às exigências perante ao Bloco K, você vai ter que sistematizar, padronizar todo o seu processo produtivo, e assim você vai ter uma organização do seu setor industrial e fabril. E quanto a essa parte de unificar todos os departamentos, se você está trabalhando aí com a união, de fato, por exemplo, com o departamento de compras, com a entrada do material, para que, o que ele vai se destinar, se é uma compra para mercadoria, para revenda, ou será uma matéria-prima. tem que ter esse controle realmente, o departamento fiscal também totalmente alinhado, o chão da fábrica, com a parte da ficha técnica, com os itens produzidos, insumos consumidos, esses apontamentos aí da produção, o cuidado que terá, que vai ter, que tem que ter, na verdade, nas sobras, perdas e sucatas, enfim, todo investimento de tecnologia, pois trata-se aí de uma mudança, de paradigma para a empresa, de automatização dos processos, que é realizado em conjunto com todos os departamentos, desde a área de produção, com a área de compras, fiscal, enfim, é por isso que a gente colocou esses cinco casos aí, o principal acaba sendo, quanto ao quinto aí, que é a parte da união de todos os departamentos, e assim, informando corretamente, as informações perante o bloco K. Agora, a gente acaba caindo aí na parte de prazos, quanto aos prazos, colocamos primeiro dois pontos de atenção, que são a entrega versus a penalidade, entrega do bloco K mensal, diferente do bloco H, em que a entrega é feita uma vez ao ano, sendo uma vez ao ano, o bloco K já é mensal, só que quanto à data, fica a critério de cada UF. A entrega, quanto à penalidade, a entrega do bloco K, a entrega da FD e CMSPI, no prazo estabelecido para o fisco, poderá acarretar em multas superiores aí, a 5% do total das operações efetuadas, dentro do período de apuração. Então, qual é a penalidade para quem entregar o bloco K fora do prazo? O bloco K, portanto, como a gente vê aí, quanto à penalidade, ele é feito a entrega dentro da FD e CMSPI. Então, portanto, a gente não tem uma entrega fora do prazo perante o bloco K. Mas, em relação à obrigação FD e CMSPI como um todo, na esfera federal, aí, o fato de você não entregar a FD e CMSPI, acaba tendo aí multas sujeitas aí a R$ 500,00 mensais, perante o ano-calendário, o que a gente tem também, questão de penalidade, não é só o fato da não entrega da FD e CMSPI, com as informações do bloco K lá. Você também tem a questão da omissão das informações, ou até mesmo apresentá-las de forma incompleta, você acaba tendo essa questão, correndo risco da penalidade aí perante o governo. Tá? Então, podemos notar que as penalidades não são exclusivas do bloco K, e sim de toda a FD e CMSPI. Então, por exemplo, se a gente não entregar um bloco E, ou um bloco E incompleto, vai estar sujeito também às mesmas penalidades, aquelas que você não entregar os registros do bloco K também. Aqui nós temos aí já a parte do escopo, né? Agora eu vou estar falando com vocês somente do escopo reduzido, tá? Então, somente a entrega do K200 e K280, janeiro lá desde 2017, a entrega sendo feita, a exigência sendo feita perante as empresas do ramo, fabricantes de bebidas e fumo, derivadas e fumo, né? Derivados do fumo, referente aí aos fatos geradores em dezembro de 2016, quanto a entrega em janeiro de 2017, né? Aí depois na sequência, já entrou as empresas com KINAI, nas divisões de 10 a 32, empresa com faturamento igual ou superior a 300 milhões de reais, teve já a entrega do bloco K, somente K200 e K280, perante essas divisões, com este faturamento de 300 milhões. A única exceção perante ao ano de 2017, foi as empresas do Recoff, em que teve a escrituração completa aí do bloco K, tá? Então, ela teve que realizar toda a entrega perante os registros existentes neste período, teve a escrituração completa. Dando sequência, a gente já acaba tendo aí o escopo reduzido também, ou seja, a entrega somente do K200 e K280. Bom, eu vou até voltar agora aqui na tela anterior, então, tá? Em que eu estava falando aí sobre o escopo reduzido, né? Que ocorreu aí desde 2017, a questão da obrigação perante os registros K200 e K280, em que nós tivemos aí empresas do Fumo, bebidas, que teve a questão da obrigação, depois, dando sequência no ano, também, empresas nas divisões de 10 a 32, com a entrega do K200 de forma reduzida, e depois, exceção, quanto à escrituração completa, foi as do ramo de Recoff, que teve a escrituração completa aí. Agora, pessoal, janeiro de 2018, estabelecimentos industriais classificados nas divisões 10 a 32, pertencentes à empresa com faturamento anual igual ou superior a 78 milhões de reais, ela teve a questão da entrega do bloco K, né? escopo reduzido, somente K200 e K280, estabelecimentos industriais classificados nas divisões de 10 a 32, com faturamento inferior a 78 milhões de reais, a questão da obrigação da entrega do bloco K, já para este ano, então, a gente tem aí toda a parte do... você está trabalhando com as informações dentro do ano de 2019, com referente ao mês de janeiro, quanto à entrega será feita em fevereiro, tá? Então, você tem aí os fatos gerados em janeiro de 2019, quanto à entrega em fevereiro. Para as empresas nas divisões de 10 a 32, com faturamento inferior ao de 78 milhões de reais, já temos aí a questão da entrega do bloco K, sendo K200 e somente K280, ok? Dando sequência para janeiro de 2019 também, microempresas e empresas de pequeno porte também devem realizar a entrega do bloco K de forma reduzida, somente K200 e K280. Para janeiro de 2019 também, estabelecimentos atacadistas classificados nos grupos 462 a 469 estarão obrigados também a entrega do bloco K de forma reduzida, K200 e K280. Então, para janeiro de 2019, pessoal, nós temos aí microempresas e empresas de pequeno porte, a entrega do bloco K, K200 e K280, empresas do ramo atacadistas, entrega do bloco K e K280, classificadas nos grupos 462 a 469, e depois nós temos para janeiro de 2019 também, as empresas classificadas nas divisões de 10 a 32, com faturamento inferior ao de R$ 78 milhões. Dando sequência para janeiro de 2019, quanto à escrituração completa, específico às divisões estabelecidas de CNAE, 11 e 12 nos grupos 291, 292 e 293, com faturamento anual igual ou superior a 300 milhões de reais. Temos para este grupo específico a escrituração completa do bloco K. Aí, depois, nós temos classificados nas divisões, por exemplo, que vai de 10 a 32, de 10 a 32, aí o que ele considera aqui? O faturamento. Então, faturamento inferior ao de R$ 78 milhões, K200 e K280. Com faturamento anual igual ou superior a R$ 78 milhões, K200 e K280. Lembrando que lá em janeiro de 2017, nós tivemos a questão da obrigação nas mesmas divisões com faturamento igual ou superior a 300 milhões de reais para este grupo. Então, as empresas classificadas nas divisões de 10 a 32 com faturamento anual igual ou superior a 300 milhões de reais para janeiro de 2019, ela passa da escrituração reduzida do bloco K, da entrega reduzida, para a escrituração completa. que seria aqui. Desculpa, pessoal, acabei me confundindo aqui. Não é essa a questão da entrega completa do bloco K. Então, assim, ele acabou dividindo. Então, o que ele pegou? Ele considera aqui... Deixa eu voltar aqui. Ele considera essas questões do faturamento, ele divide para janeiro de 2019 e, a partir de janeiro de 2019, ele vai considerando o faturamento. E depois, quanto à escrituração completa, também ele divide. Ele vai colocar lá... Aí ele já não coloca... Ele coloca não só a questão do faturamento, mas aí ele já coloca específico aos quinais 11, 12, 291, 292 e 293, a escrituração completa com faturamento igual ou superior a 300 milhões de reais. Então, por exemplo, o meu KINAI aqui, ele é o 11. Então, lá em janeiro de 2017, eu entregava ele com a escrituração reduzida, somente do K200 e K280. Aí, a partir... Eu trabalhando com este faturamento aqui, a partir de janeiro de 2019, classificado o meu KINAI, por exemplo, sendo 11, aí eu já tenho essa questão da entrega do bloco K. Então, tem que ficar um pouco atento, porque ele acaba criando essas divisões, acaba criando essa questão do faturamento. Então, aqui nesse material, aqui a gente vai estar disponibilizando para vocês, conforme a gente já até mencionou nos eventos anteriores, para que fique atento a essa parte do faturamento versus o KINAI, quanto a escrituração completa ou reduzida. Aí, depois, é janeiro de 2020, 21, sempre com faturamento superior a 300 milhões de reais, e de acordo com as divisões específicas dos quinais, 27, por exemplo, e 30, aí você vai ter a escrituração completa. 23, 294 e 295, também escrituração completa, mas específico a esses quinais, cujo faturamento seja 300 milhões de reais, superior a igual ou superior a 300 milhões de reais. Depois, nós temos a escrituração completa, aí também trabalhando de janeiro de 2022, com os estabelecimentos classificados nas divisões 10, 13, 14, 15, também específico, pessoal, com faturamento anual igual ou superior a 300 milhões de reais, a partir de janeiro de 2022. Aí, o que temos a definir? Aí, já estabelecimentos com faturamento anual igual ou superior... Só um minutinho, pessoal, que está caindo a conexão aqui, complicado. Desculpas a todos aí. Então, os estabelecimentos industriais classificados nas divisões de 10 a 32 da CNAE, com faturamento anual igual ou superior a 78 milhões de reais, sem previsão de escalonamento, quanto à escrituração completa. Este grupo aqui já tem a sua exigência, só que somente do K200 e K280 com este faturamento. Então, aí, quanto à escrituração completa está a definir, então está sem previsão de escalonamento. A mesma coisa também para os atacadistas, classificados nas divisões de 462 a 469, também não tem previsão de escalonamento quanto à escrituração completa, mas eles já devem realizar a entrega a partir de janeiro de 2019, perante o K200 e K280. Quanto à questão que eu mencionei sobre as empresas optantes do Simples Nacional, sendo elas microempresas e empresas de pequeno porte, essa informação não está mencionada no ajuste CINF, mas sim numa solução de consulta que conseguimos identificar, em que lá ela determina que seja feita a entrega das empresas optantes pelo Simples microempresa e EPP, empresas de pequeno porte, somente do K200 e K280. E também ele menciona sobre as empresas atacadistas que devem realizar a entrega perante ao bloco K. Então ele coloca o quê? Que o inciso terceiro, por seu turno, prevê futuro escalonamento para obrigatoriedade da escrituração completa, ele fala da escrituração completa aqui, da produção e estoque para os demais estabelecimentos industriais, vírgula, incluídos os fabricantes de bebidas e equiparados, mesmo os pertencentes às microempresas e às empresas de pequeno porte, estabelece, entretanto, que para os fatos ocorridos a partir de 1º de janeiro de 2019, todos estes estabelecimentos industriais equiparados e os estabelecimentos atacadistas classificados nos grupos 462 a 469 estarão obrigados a escriturar os saldos de estoques nos registros K200 e K280. Então não tem essa medida aqui no ajuste CINEF de 2 de abril de 2019? Não está lá atualizado? Não. Está nessa solução consulta? Sim. Então vamos tomar uma medida pró-fisco. Vamos realizar aí, perante as empresas que são do Simples Nacional, EPP e microempresas, a entrega aí do escopo reduzido, conforme está aqui, do K200 e K280. Bom, aqui nós colocamos aí a parte do tipo de item, que é uma parte importante, onde através do registro 0200, você tem esse tipo de item que é cadastrado lá no momento da compra. Está caindo a conexão aqui comigo direto, pessoal. Mas, assim, já de prontidão informo que todo esse material, assim como ele vai estar sendo salvo, o vídeo também vai estar sendo salvo lá, com as informações que eu estou passando aqui perante aos prazos e também aí ao bloco K em si. E aí vocês terão a disponibilidade de pegar esse material e ver com calma lá, porque como está com essa conexão falhando aqui, peço desculpa mais uma vez a todos aí, mas vocês terão material salvo em PDF, assim como também o vídeo no site do TDN, para vocês poderem pegar lá. Conforme eu estou falando aqui, essa parte do tipo de item, ela é importantíssima para a empresa, pois deve ser realizado corretamente o cadastro da mercadoria quanto ao tipo de item. Então, por exemplo, você tem lá 00 mercadoria para revenda, matéria-prima, cada item deste caso, cada código aqui, ele estabelece a geração de um registro perante ao bloco K. Então, por exemplo, nós temos os itens que deverão ser escriturados no K200 em azul aqui. Então, a partir do momento que você tem mercadoria para revenda, você terá a geração do seu K200. Agora, a questão da atenção e a preocupação é a mercadoria, a empresa entrou, com o código da mercadoria 04 ou 03, produto em processo, e o intuito da empresa com aquela mercadoria, na verdade, era revendê-la, era somente trabalhar com aquela mercadoria para revenda, para sua comercialização, não trabalhar no processo produtivo. E acabou cadastrando lá incorretamente o 03 e 04, e assim você já tem a geração de registros do bloco K incorretamente. Você já teria aí, por exemplo, 0,210, K235, 255, enfim. A preocupação é estar cadastrando corretamente aquela mercadoria para o que se destina na empresa, se será um produto, uma matéria-prima, ou se será um produto voltado para revenda. Aqui nós temos todos os registros atuais perante o bloco K, partindo lá de 2017, os novos até 2019, e sendo esses K290, que vai até o K302. E, pessoal, conforme eu falei, qualquer dúvida que vocês tiverem perante a legislação, vocês terão lá no portal do cliente como buscar as informações não só do bloco K, mas ECF, REINF, e depois você terá também a participação de próximos eventos que venhamos a ter perante o bloco K ou outras obrigações durante o ano-calendário de 2019. Aí tem aí no portal do cliente, como está mencionado lá, vocês pesquisam como responde, e aí vocês têm como estar se cadastrando em um determinado evento que a área de consultoria em parceria com as linhas de produto venha a realizar futuramente. Então, aí, pessoal, como está ruim a conexão hoje, todo esse material aí perante ao webinar, ele vai estar sendo salvo, assim como o vídeo também, no material e utilizados em eventos. Aqui nós temos o ano de 2018, mas já estaremos atualizando perante ao ano de 2019 lá, salvando este material, assim como o vídeo também, vocês têm como realizar a pesquisa perante o repositório da TOT, sendo este o TDN. Bom, aqui seriam os próximos eventos, mas aí eu até peço que seja desconsiderado, pois todos estão aí até meio que desatualizados perante o bloco K, mas teremos futuramente, e estará sendo disponibilizado no site lá da empresa para vocês poderem acessar e se cadastrar. Agradeço a todos pela participação mais uma vez. Agora eu... agora daremos aí andamento ao pessoal da área técnica aí, e o responsável pela ferramenta que estará passando aí para vocês como é que fica aí a geração perante ao bloco K dentro da ferramenta Proteus. Agradeço mais uma vez, estarei aqui pronto para responder aí as perguntas que venham a serem realizadas aí perante a parte conceitual e parte de legislação perante ao bloco K. Obrigado. Bem, eu sou o Ricardo Peixoto, eu estou no segmento de manufatura, com o PCP2. Nesse primeiro momento, nós vamos iniciar falando daqueles blocos que envolvem o PCP especificamente, e no segundo momento, vamos falar daqueles blocos, daqueles registros do bloco K que envolvem a parte de materiais. E aí vocês já podem ir fazendo alguns questionamentos pelo chat, caso ocorra, mas no fim da apresentação nós vamos abrir para as perguntas e vamos respondendo caso a caso ali para vocês. Então, de início, nós vamos tratar aqueles registros que são relacionados à produção, nós temos nove registros divididos em quatro grupos. O primeiro deles é o K230, que seriam as produções simples, aquelas que já existiam, já existia um layout 2018, só que sofreram algumas alterações para o layout 2019. Na sequência, vamos citar o K290, que é a produção conjunta ou coprodução conjunta, depois 260, que trata do reprocessamento ou a ordem de retrabalho, e por fim, os blocos de correções. Esses estão os registros de produção. Vale ressaltar aqui que todos esses registros estão com uma documentação bastante detalhada, também disponível no TDN. Esse material também vai ficar disponível para vocês na sequência. Aqui, nós vamos citar alguns exemplos de como gerar esses blocos, porque, apesar dessa entrega não ser obrigatória para aqueles clientes que utilizam o layout reduzido, houveram algumas alterações no processo de PCP, de produção, então eventualmente vocês vão notar que no dia a dia de vocês algumas coisinhas foram alteradas no processo de produção. Então vamos começar. Para cada registro, eu vou citar sempre uma pequena estrutura de um produto para a gente ilustrar aquilo que serão impresso nos registros do bloco K. Então primeiro o K230, produção simples, aquela que nós já tínhamos no ano passado. Então aqui é título didático, coloquei a estrutura de uma mesa, que é composta de tampo, pé e prego. Então no K230 ele vai listar apenas o item produzido, o cabeçalho da OP, ele vai listar aqui a data de início e fim da ordem de produção, o próprio código da ordem de produção, o produto que foi produzido e a quantidade dessa produção. Então nesse nosso exemplo seria listado apenas o produto mesa. Já no 235, que seria o registro filho, ele vai listar todos os insumos que foram consumidos durante essa produção dessa mesa. Então ele vai listar a data desse consumo, o produto que foi consumido e a quantidade, além do insumo substituído. Então, seguindo esse nosso exemplo, seria o tampo, o pé e o prego. Aqui nós já temos a nossa primeira alteração no processo de produção, focado, que é com relação ao nosso insumo, que vai funcionar a questão do insumo substituído para o bloco K. Foi criado um novo campo chamado produto original, lá na nossa tabela, citando o nome das tabelas aí para aqueles clientes que têm customizações, já fica mais fácil de entender aquilo que eu estou citando. Então, eventualmente, eu vou citando o nome de tabelas também. Na tabela de empenhos, na SD4, foi criado um campo novo, chamado produto original. Aqui abaixo eu tenho um exemplo, é um print da tela de ajuste de empenhos, e seguindo aquele exemplo anterior, eu fiz aqui um exemplo de um empenho de uma ordem de produção para aquela mesa, então eu empenhei aqui o produto pé, o prego e o tampo. Mas por algum motivo, eu quis fazer a alteração do meu produto prego por um alternativo. Então, eu empenhei aqui um prego alternativo. Então, a partir do momento que eu faço essa alteração, o sistema vai começar a armazenar nesse campo novo, aqui destacado em produto original, ele vai sempre armazenar ali o meu produto original. E esse produto aqui é que ele vai listar como um substituído. Para a processão em si, essa informação do produto original, ela não será utilizada. Então, eu não empenho o prego alternativo. Mas para o bloco K, essa informação vai ser usada no produto original. Existem, no Proteus, existem, o Situatema faz essa troca por um produto alternativo, um opcional ali, de forma automática. Sempre que houver produto fizer essa troca de forma automática, ele também automaticamente já vai armazenar esse código do produto original. Então, não se preocupe. Se ele apenas fizer um processo manual de troca, sempre precisa atentar para esse campo novo, produto original. Essa alteração é válida no Mata 650, que é a abertura de ordens de produção. Quando você fecha a tela e abre de empenhos, então, ali, esse campo novo vai ser listado. Na Mata 381, que é o nosso print aqui, a tela de ajuste de empenhos, e no Mata 712, que é o MRP. Então, esses três programas passam a considerar e carregar essa informação do produto original. Está bem? Pois bem, seguindo adiante, vamos falar agora do registro 290, que é o tratamento de produção conjunta ou nosso coproduto. Nosso coproduto, é mais uma estrutura simplificada aqui para o produto. Então, quantidade positiva nos empenhos e vou retornar. Ele vai listar os produtos de quantidade. Então, nesse nosso exemplo, ele vai listar a gasolina, que é o produto final da minha ordem de produção e vai listar também o querosene, que é o meu coproduto que deu entrada no estoque durante o processo de produção da gasolina. Então, os dois itens que dão entrada no estoque são listados no K291. E por o K292, fica um insumo consumido, também produto e quantidade. Nesse nosso exemplo, apenas petróleo. Ok? Precisa estar com a quantidade negativa. Seguindo em frente, o registro agora K260, que seria o processo de retrabalho. Esse processo de retrabalho, até então, ele não existia no Proteus de forma oficial. Muitos de vocês, esses clientes, devem até ter desenvolvido sua própria forma de trabalho para trabalhar com ordens do tipo de retrabalho. Seguindo aqui nos nossos exemplos de estrutura, para ilustrar aqui a ordem de retrabalho, eu vou fazer um retrabalho de um liquidificador. Ok? O liquidificador ele já está no meu estoque. Produção e saída. O ponto de saída do nosso exemplo está aqui. Se ele for filho, ele vai listar o que foi consumido para fazer o trabalho. Retrabalho vai informar nesse campo o produto original dele, o liquidificador. Ok? Então, nesse ponto, nós arrumamos um saldo de 100 unidades no meu estoque. Ok? Produzidas em períodos anteriores. E eu tenho, acabei de fazer a criação do meu produto novo chamado líquido retrabalho que é o produto retrabalho desse meu liquidificador. Saldo zero eu acabei de fazer a criação e a intenção é que ele sempre fique com saldo zero a menos que ele esteja durante o processo produtivo. Ok? Então, saldo zero. A minha necessidade é de retrabalhar 10 unidades desse produto, desse liquidificador que eu já tenho em estoque. Ok? Como é que eu vou fazer? Inicialmente, eu vou fazer uma transcrição transferência de saldo via mata 261. Eu vou transferir essas 10 unidades do meu produto principal liquidificador para o meu novo produto de retrabalho. Então, passo a ter um saldo de 90 do produto PA liquidificador e um saldo de 10 daquilo que eu vou retrabalhar no meu produto liquidificador retrabalho. Ok? Então, nesse momento eu preparei o meu estoque para retrabalhar o produto. Ok? Na sequência, então, nós vamos efetivamente começar a ordem de produção. Eu vou abrir uma ordem de produção para o meu produto PA liquidificador com a quantidade de 10, que é aquilo que eu vou retrabalhar e sempre lembrar o tipo é retrabalho. Ok? É a premissa para que seja listada essa produção, esses apontamentos no K260. Tipo, retrabalho. E na sequência, quando for aberta a tela de empenhos ou manualmente depois, é necessário então fazer o empenho manual do liquidificador retrabalho, que é o que eu vou consumir nessa ordem de produção. Então, perceba, esse liquidificador retrabalho não deve estar em uma estrutura, porque uma ordem de retrabalho seria exceção, então esse empenho deve ser feito manualmente. E além do meu produto de retrabalho, que nesse exemplo é o liquidificador retrabalho, eu posso ali empenhar outros materiais que forem necessários para eu fazer essa alteração ali do meu motor. Ok? O empenho também com a quantidade de 10. E eu vou fazer o meu apontamento de produção. A partir do momento que eu fizer esse apontamento, o sistema vai naturalmente consumir, retirar do estoque o meu liquidificador retrabalho e vai dar a entrada do meu produto da ordem de produção liquidificador. Ok? Então no final do apontamento eu vou retornar ao meu status inicial. Eu volto a ter 100 unidades do meu produto liquidificador e volto a ter zero do meu produto de retrabalho que eu chamei de liquidificador retrabalho. Ok? Então essa é uma alteração que impacta aqueles clientes que utilizam processos de retrabalho e caso não tenham já esse é o novo fluxo que nós oficializamos. Ok? Aí vocês perguntam Peixoto é obrigado a fazer e seguir esse fluxo? Não é obrigatório. Nós temos eu vou retornar aqui anteriormente nós temos até então no layout de 2018 nós tínhamos aqui um ponto de entrada chamado reg K26X que era o ponto de entrada que a TOTS disponibilizava para os clientes que gostariam de fazer de apresentar o K260 em 2018. Ok? Esse ponto de entrada ele continua portanto aqueles clientes que já adaptaram a sua produção para seguir algum fluxo diferente desse que a TOTS está oficializando agora tem a opção de continuar utilizando o fluxo atual que já tem utilizado. Então o sistema a partir do momento que ele identificar que esse ponto de entrada está ativo no ambiente ele vai respeitá-lo e o K260 vai ser gerado por esse ponto de entrada. Quando ele não existir aí a rotina padrão assume a responsabilidade dessa geração e aí seguindo esse fluxo que nós acompanhamos aqui. Ok? E por fim comentar um pouquinho aqui sobre o bloco K270 são os registros de correções os registros de correções eles são bastante abrangentes não abrangem só esses que eu comentei anteriormente que seriam específicos de PCP mas afetam também alguma coisa de materiais mas de maneira geral eles foram planejados para trabalhar de uma mesma forma então sempre que você já estiver feito já tiver feito alguma entrega para o fisco e no mês seguinte no período seguinte você fez algum tipo de alteração algum estorno ou requisitou algum material a mais enfim qualquer tipo de alteração que invalide ou que altere alguma quantidade que foi enviada no período anterior para o fisco ele vai ser listado então no K270 aqui cabe uma observação um item bastante importante para o Proteus como ele é apartado da entrega efetiva do arquivo ou seja não é o Proteus que faz o envio para o fisco o Proteus não entende não consegue identificar qual é o aparelho porque eventualmente o cliente pode fazer executar N vezes a geração do SPED para fazer testes para eventualmente ajustar alguma inconsistência pode executar várias vezes só que nessas várias vezes que são executados o Proteus não tem como identificar aquilo que efetivamente foi enviado para o fisco então nós tivemos que adotar uma regra que é entende-se como enviado para o fisco o último SPED gerado por período o que isso quer dizer estou agora em janeiro eu posso executar 10 vezes o SPED agora em janeiro o Proteus vai entender que a décima vez que eu executei foi a que eu enviei efetivamente para o fisco ok por que isso é importante para eu conseguir saber exatamente quais dados foram no período anterior para que quando eu for rodar fevereiro eu consiga saber o que eu preciso colocar de ajuste ok aí outra questão tecnicamente falando um pouco foi criado um campo novo na tabela SD3 chamada D3 per BLK tabela SD3 tabela de movimentação de estoque e nesse período é que nós nesse campo de período do bloco K é que nós vamos armazenar nós vamos efetivar a alteração feita nós vamos conseguir identificar através desse campo se aquele registro se aquela movimentação foi ou não enviada para o fisco no período anterior ok então se alguém tiver algum tipo de movimentação específica sempre atentar para esse campo novo porque ele vai ser marcado sempre que for enviado a informação ao fisco tá outra observação quando gerado via SPED fiscal esse campo será marcado ok então o Proteus vai marcar aqueles registros como de fato enviados ao fisco ok então nós recomendamos para que o cliente que esteja fazendo algum tipo de teste ou enfim qualquer tipo de validação que utilizem não o SPED fiscal efetivamente mas o relatório de conferência que é o MATR241 o relatório ele não fará essa marcação então você pode tranquilamente fazer quantas simulações quiser e não terá nenhum efeito prático na geração do arquivo então a gente recomenda que testes sejam sempre feitos com o relatório de conferência o MATR241 e quando for efetivamente enviar ao fisco utilize então a rotina oficial do SPED fiscal porque ela efetivamente vai marcar os registros como enviados ok bom com isso eu encerro aqui a questão dos blocos dos registros ao PCP e a gente vou passar a palavra então para o pessoal de materiais e na sequência no fim a gente retorna para algumas dúvidas aí obrigado pela atenção pessoal bom dia pessoal meu nome é Reinaldo faço parte do time que cuida do módulo de estoque vou estar apresentando para vocês os outros registros envolvidos para esse trabalho do bloco a gente fez todo um desenvolvimento também da questão da documentação então minha apresentação vai estar baseada justamente em cima dessa documentação então temos a página principal dessa documentação onde temos toda a questão dos pacotes de atualização referências sobre o que é o bloco K e também a gente tem toda a parte da questão dos registros então para cada registro eu criei uma página uma documentação então falando sobre o K200 que é o vamos dizer assim saldo de estoque a gente fez toda uma documentação onde a gente tem toda uma introdução sobre o que que é esse registro que é a questão dos saltos baseados nesses tipos algumas restrições e questões de produto fantasma e consequentemente os fluxos então o bloco K a gente tem o o o estoque que que o poder o que está em terceiros o o de processo É só aplicar como cadastrar, como gerar a movimentação. Como vocês podem ver, a gente tem de saldo próprio. Temos, quando você quer de produção de terceiros, os clientes, que eu tenho um único produto, mas eu tenho diversos clientes, diversos terceiros, se utilizando esse mesmo código. E, consequentemente, também quando eu faço um envio do meu material para o terceiro poder produzir. Consequentemente, nessa documentação, a gente tem toda a parte do layout, do... do arquivo do Espírito de Informações, que é trecho do próprio guia prática, onde faz a demonstração do layout. E algumas questões de configuração, questões de parâmetro, questões de processamento multitread, por ser um... o saldo escriturado, um... o volume grande de informações a serem processadas, né? Todo um tratamento de multitread. E, consequentemente, um pouco mais abaixo, a gente fez todo o... o Cliflux que eu apresentei para vocês, a gente tem os cenários, tá? Que não é nada mais, nada menos que um passo a passo, tá? De como está configurando o sistema e como estar utilizando o sistema... Conseguindo reproduzir o cadastro da TES, a TES de entrada, a TES de entrada... Cadastro... A gente atende a vários clientes, né? Terceiros, tá? Então, a gente fez o mesmo tratamento, né? No intuito de apoiar e fazer o entendimento de como está funcionando dentro do sistema. Então, aqui é a configuração do parâmetro de multitread... E... E o cadastramento... O clima, o lançamento, o toque, a estrutura, tipo de movimento, TES... Aqui, configurar na TES... A geração do documento de entrada... A geração da ordem de produção... Cadastramento do documento de saída... Consequentemente, a emissão do relatório de conferência, né? Para... Está sendo possível visualizar o resultado... Tá bom... Então... Está sendo o K200, que é o... Saúdo... A gestão de desmontagem, tá? Então... Conforme o layout da página que eu apresentei anteriormente, tá? se mantém ímpices com a introdução, o fluxo do processo para a desmontagem a gente considera na rotina na mata 242 o fluxo, você tem todos os registros envolvidos, o código de origem o código de destino que foi utilizado e consequentemente também um fluxo disso o crescimento dos produtos a questão do esse exemplo do saldo inicial a geração das informações tem pai e filho no filho a gente tem resumida do layout desse registro já que todo o fluxo está ocorrendo na o fluxo está ocorrendo na na do desculpa toda a parte de desmontagem a gente tem a registro o registro o registro para o K-205 produção através do documento de entrada você está informando consequentemente associando a ordem de produção para fazer o 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 K230 e K250, então essa produção conjunta, na verdade, ficava dentro do K230 e K250, então a receita fez a... Fez a quebra, né, de 290 e 291, tem específico só a questão da produção conjunta. Tem a questão de quais foram os campos que foram adicionados e quais tabelas, quais tabelas que foram criadas, então aqui a gente vai ver que tem aquela... Aquele campo que até anteriormente o Reijoto falou, né, o 13K, foi criado na SD3. E a gente tem criações... E a questão do... O procedimento... O primeiro é de janeiro ali, tá, para ele compreender todo mês de janeiro. Mas a sua entrega efetiva para o físico deve ser provavelmente no dia 10 de fevereiro, ou próximo a essa data, tá. Aí até aqui cabe uma outra observação, tá, pessoal, em relação aos testes, tá. Aqueles clientes que forem efetuar testes com relação ao novo layout do bloco, precisam executar para o período a partir de 1º de janeiro de 2019, ok. Qualquer data inicial anterior a isso, ou seja, 18, ele vai gerar no layout antigo. Tá, então não vai ser festes, tá. Então qualquer ovo precisa ser a partir de 1º de janeiro de 2019, ok. Com relação à pergunta do Wilson... Apenas para confirmar... A regra é fechada à produção daquele período. Então, tendo fechamento ou não, a informação vai ser enviada no arquivo, tá. Não é um pré-requisito ali. Sobre liberar a visualização das perguntas, por exemplo, a gente vai tentando responder por texto, mas o áudio acaba sendo mais prático, tá. Mas só ficam visíveis realmente quando a gente responde pelo texto, tá. Faço isso aqui, tá. Fique à vontade... ...para ir fazer... ...é... ...é... ...responder... ...é... 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 ...que contém uma tampa, e ele precisa fazer a retirada dessa tampa para que ele se torne, então, um produto B. Que é o mesmo, porém, não teria essa tampa, né. Então, ele questiona como fazer esse processo. Alain, aqui é um processo de pronto simples, né. Você vai ter um, tem que ter códigos de produtos separados, como você citou aqui, né. Tendo esses códigos separados, você vai abrir uma ordem de produção para o teu produto sem a tampa, e vai fazer o consumo do teu produto com tampa. E é uma produção simples, né. Ele vai listar isso lá no 230 e 235, tá. Outra questão aqui da Fernanda. Um produto com mais de uma destinação, como, por exemplo, revenda e matéria-prima, deve ter dois códigos no registro K200? Aí a resposta é a maior relevância. Nosso mesmo produto, matéria-prima e revenda, cadastramos em armazenamento diferentes, precisamos controlar no ponto de pedido. A gente que se cadastre, quando é obrigatório utilizar o mesmo... O mesmo código de produto, né, no caso, para a realidade da Twin. Beleza? A recomendação é realmente... O tipo de produto com a maior... O tipo de produto separados ali, tá. Mais uma pergunta aqui do Maurício. Ele cita aqui de uma produção de refrigerantes, né. As OPs, onde temos ganhos de produção devido a ajustes necessários na elaboração do líquido em si, não fixos na estrutura, que gera uma produção maior com o consumo de mais embalagens. Como tratar esses lançamentos no Proteus? Maurício, o bloco K em si, ele não vai olhar a tua estrutura, tá. Então, ele vai olhar o que efetivamente você movimentou naquela ordem de produção. Então, se você apontou, se a tua operação de 10, você apontou 15, não tem problema. Ele vai listar 15 no bloco K, tá. Ele vai sempre olhar o que efetivamente movimentou. E não necessariamente a estrutura, ou até mesmo que a ordem de produção foi aberta. Ele olha o que movimentou realmente, tá. Então, não se preocupe nesse ponto. A quantidade sempre efetiva que você movimentar, ela vai constar no bloco K. Só com relação à documentação, a gente vai resolver essa situação, tá. Uma questão aqui do Maurício, ele questiona com relação às perdas durante o processo produtivo, tá. Maurício, toda a tratativa de perdas agora, para o bloco K, ele deve ser tratado via nota fiscal, tá. Então, mesmo que você situa ali até o caso de um produto em estoque fora da validade, tá. Em algum momento, você vai ter que fazer uma nota, nota fiscal desse produto para a saída. Para que ele seja listado ali no bloco K, tá. Uma outra pergunta aqui do Maurício. Temos produtos de consumo pequeno na estrutura de um produto em processo. Tivemos que utilizar até oito casas decimais. Essa questão das casas decimais... Maurício, no ano passado, eram... Três características... Passam a ser seis, né. Totalmente, vai ter que ter um arredondamento, tá. Então, aí, depois vai ter que vir alguma coisa com o inventário, tá. Tem que dar uma olhada nisso, mas... Não tem muito milagre a ser feito. Algum arredondamento vai ter que ser utilizado para enviar para o bloco, tá. Ela está aqui em questão, né, da sucata e vende com um código genérico. Vai ligar se isso está correto. Alan, a gente não tem como afirmar isso, se esse processo está correto, tá. A gente vai ter que conferir, abrir um ticket lá, junto à receita, para a gente dar uma olhada se isso é válido ou não, tá. É um pouquinho arriscado a gente afirmar alguma coisa aqui nesse momento, tá. A gente vai ter que buscar mais o embasamento deles, tá. Mais uma questão aqui do Maurício. Para o bloco K, não importa o lote do produto. Mas como posso corrigir um código de lote lançado errado no sistema? Pode seguir o teu fluxo de trabalho normalmente, tá, Maurício. Não sei se você faz um estorno desse apontamento e refaz. Mas nesse caso pode continuar sendo feito, tá. Se eventualmente o teu apontamento original foi no período anterior, em dezembro, por exemplo, e agora em janeiro você fizer o estorno e o apontamento novamente na mesma quantidade, ele não vai nem listar lá no bloco, tá. Não vai nem ser listado, porque você simplesmente fez o estorno, mas ela reapontou essa produção com a mesma quantidade, tá. Se houver uma variação na quantidade, aí sim ele vai criar um bloco K270, tá, de correção. Ou eventualmente se você só fez o estorno e não refez o apontamento agora em janeiro, tá. Sei lá, no dia 31 você fez o estorno e no dia 1º de fevereiro você fez o apontamento novamente, tá. Então para janeiro ele vai listar uma correção, dizendo que você está devolvendo aquela quantidade, né. E aí quando você gerar o de fevereiro ele vai constar como produção novamente, tá. Então, pergunta aqui do Alan. Tenho dois produtos similares, com embalagens diferentes. O produto A com a caixa azul e o produto B com a caixa verde. No caso de fazer a troca de caixa, posso fazer transferência ou retrabalho. Alan, essa caixa você vai descartar ou não, né, depende do controle que você quer ter. Algum consumo você vai precisar, essa caixa azul, que vai precisar requisitar o teu estoque com a caixa verde. O trantoque, ele não vai consumir efetivamente aquela caixa verde, né. Então o ideal seria fazer um processo de retrabalho ali, né, para que ele conseguisse... Você optaria, né, por devolver ou não a caixa azul, que era originalmente usada, mas você conseguiria efetivamente fazer o consumo da caixa verde. Então, nesse cenário ali, o mais indicado seria o trabalho, tá. Bom, pessoal, como não temos mais questões a serem levantadas, estaremos encerrando aqui o evento. Agradeço a todos mais uma vez pela participação. Lembrando que todo o material, assim como o slide, foi apresentado e será salvo em PDF lá no TDN, assim como o vídeo também. Obrigado a todos e tenham um bom dia. Legenda por Sônia Ruberti E aí